Música Carlos Bedeza, agora aqui na Jocolim, porque eu estou bem no centro da cidade, eu estou no Seminovos Movida. Quer um seminovo de qualidade, mas muita qualidade e quer pagar bem pouquinho, quer precinho de promoção. Então vem para o Seminovos Movida, que neste domingo está de portas abertas, Bruno, até as duas da tarde, com muitas, mas muitas ofertas. Bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos, é verdade, mês de dezembro chegou, a melhor época do ano para você comprar o seu carro. Estamos hoje aqui na Seminovos Movida, até as duas da tarde, esperando por vocês. Muito bem! Confere então comigo a primeira super oferta que tem para você aqui no Seminovos Movida. Esta Renault Duster Dinamic, ela é 2.0, câmbio automático, bancos em couro é completarça. O ano é 2.018, de 71.342, só nos Seminovos Movida, por apenas 63.191, 63.191. Agora, olha só este HB20, HB20 Sedan, este é um Comfort Plus 1.0, é completão. 2.018 é o ano de 45.342, só hoje, só nos Seminovos Movida, por apenas 41.139, 41.139. Agora, olha só este Voyage, Voyage 1.6, este é um Trendline 2018, ele é completasso. De 41.985, por 38.673, 38.673. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. E vem hoje, vem agora, sai agora de casa e vem para o Seminovos Movida, porque hoje a loja está aberta até as 2 da tarde, com muitas, mas muitas ofertas para você. Agora, olha só esta Doblô, Figate Doblô, é o carro para a família, é 1.8, modelo Essence, capacidade para 7 lugares. 2017 é o ano de 63.189, só hoje, só nos Seminovos Movida, por 57.628, 57.628. Agora, olha só este Figate Uno Drive, este é 1.0, é o 2018, de 34.995, por 31.729, 31.729. Para fechar as ofertas dos Seminovos Movida, nós preparamos para você este Figate Mob Drive, 1.0, 2018, impecável, maravilhoso, de 35.564, por 32.990. Além destas, tem muitas, mas muitas outras ofertas, porque o pátio está lotado aqui do Seminovos Movida, Bruno. Verdade, Fábio, o pátio está lotado, temos muitas novidades, chegou a melhor época do ano para você comprar o seu carro novo. Natal de ofertas Seminovos Movida, as melhores condições para você sair daqui de carro seminovo. Eu tenho a HB20 Sedan 2018 1.0, a partir de 41.139, com IPVA 2019 grátis e com detalhe, entrada parcelada. Meu amigo, não perde tempo, corre para cá, Seminovos Movida, estamos esperando por você. Vem para a loja, porque hoje a loja está aberta até as duas da tarde, com muitas ofertas, esperando por você. Vem para a loja, porque hoje a loja está aberta até as duas da tarde, com várias